Atos capítulo 9, versículo número 36, quero falar uma coisa aqui com você, sobre o que você deve fazer enquanto você aguarda o milagre acontecer. Todos nós temos questões da nossa vida em muitas áreas, não só uma questão, mas muitas situações em que nós aguardamos o agir de Deus, aguardamos um milagre, aguardamos uma movimentação do céu ao nosso favor. Senhor, você está aguardando essa movimentação do céu ao seu favor? Eu estou. Mas até que essa movimentação do céu aconteça e aquilo que eu aguardo, até que esse dia chegue, eu não posso simplesmente ficar parada no meu lugar de conforto e usar da expressão descansar em Deus para alimentar a minha preguiça. Porque o que tem de crente, que usa essa expressão, eu estou esperando em Deus, para justificar a sua preguiça espiritual, para justificar a sua apatia espiritual, a sua falta de desejo de orar. Eita, começado em mim, porque quando a gente fala algo difícil, a gente sempre transfere para os outros, mas é bom a gente sempre lembrar que em todas as palavras, quem mais precisa dela sou eu. Então eu já não posso, já entendo que não posso justificar a minha preguiça, dizendo que estou descansando em Deus. Não. Singe os teus lombos aí. Veste uma roupa confortável, que tem caminhada pela frente. Tem muito que você fazer, viu? Descansar em Deus refere-se a estar com o coração tranquilo e aguardando o que o Senhor vai fazer. Mas o que Deus vai fazer não anula o que deve ser feito por mim. Vamos ler a palavra de Deus aqui e aprender com ela. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naquele dia ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e foi colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, Não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Jesus ordenou aos seus seguidores e disse que se os seus seguidores, ou seja, eu, você, se nós acreditássemos nele, nós faríamos coisas maiores ainda. Essa palavra, ela permanece a mesma. Deus está dizendo a você nessa manhã, filha, se você crer, você vai fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Eu vejo que os milagres que Jesus já fez aqui nesta terra, os milagres que aconteceram na Bíblia Sagrada e que ficaram como um modelo de milagres para nós no dia de hoje. Esses milagres, eles são possíveis. Eles não são algo que ficaram no passado como uma história para contar. Você está entendendo? O mesmo Deus de milagre do passado, ele é o Deus de hoje. Ele é o Deus de agora. Ele tem o mesmo poder. Ele tem o mesmo poder. Ele pode fazer o impossível acontecer. E eu quero perguntar a você, você, você crê nessa palavra? Você crê que você serve a esse Deus que não mudou e que ainda tem o mesmo poder para fazer milagres? Aí você responde, sim, claro que eu creio, senão eu nem estaria ouvindo essa palavra. Claro que eu creio, senão eu não declararia minha fé como eu faço. Claro que eu creio em Deus, porque eu vou na igreja no domingo. Talvez você responda instintivamente essa pergunta com essas respostas que eu falei aqui. Mas agora eu quero que você preste atenção não no que você fala, mas nas suas atitudes. Será que as tuas atitudes comprovam a tua fé? Será que essa tua fé está apenas sendo manifestada da boca para fora? Ou se as tuas atitudes realmente comprovam a fé que você tem? Você já parou para pensar? Que as suas declarações de fé, quando você diz eu creio, amém, é mesmo assim, eu confio. Muitas vezes elas não refletem verdadeiramente a fé que você tem. Sabe por quê? Porque quando você se depara com um gigante lhe fazendo medo na sua frente, você se desespera. Você chora, você quer desistir, você quer se esconder. Você acha que o gigante tem poder sobre você. Você acha que o gigante faz o que quiser com você, com a sua família. E é a tua postura diante dele que vai dizer realmente se você tem fé ou se você não tem. Mas eu quero hoje falar para você que não tem nada perdido. Deus tem uma porção de fé para você, todos os dias. O Senhor, Ele quer tornar você mais forte e nessa trajetória, nesta luta que você está vivendo. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está te moldando. Deus está te fortalecendo. Para que você hoje olhe para esse gigante e diga, eu não tenho medo de você. Você não vai me paralisar. Você não vai entristecer o meu coração. Você não vai me desequilibrar. Você não vai roubar a minha paz. Você não vai me deixar entristecido. Você não vai me deixar doente emocionalmente, gigante. Porque é maior do que você. E de que todos os meus problemas é o meu Deus. E Ele está agindo ao meu favor. Será que você pode dizer, nesta manhã, gigante, eu não tenho medo de você. Gigante, eu não tenho medo de você. Diga com fé e com convicção, porque você tem um Deus. Que luta, que peleja, que está ao teu lado. E Ele diz, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas que eu te ajudo. Amado, amada. Pare de olhar para você e se enxergar sozinho. Pare de olhar para você e se enxergar sozinha nessa situação. Quantas vezes você, por causa da sua pouca fé, você afirma aí, dizendo para todo mundo. Ah, eu estou sozinha. Ah, é só eu aqui nessa casa. Só eu nessa situação. Não tem ninguém para me ajudar. Talvez não tenha ninguém para te ajudar da forma que você espera. Talvez aquele amigo que você contava com ele, te virou as costas. Talvez aquela pessoa que você colocou tanto crédito, tanta confiança. Quem sabe esta pessoa, ela tem bens materiais. Quem sabe essa pessoa, você tem uma grande dependência emocional dela. Quem sabe é o teu cônjuge, é uma pessoa importante para você. E esta pessoa hoje, ela mostrou para você que você não pode contar com ela. Mas ainda assim, Deus, Ele te diz nessa manhã, você não está sozinho. Todo mundo pode ter virado as costas para você, mas eu te olho 24 horas por dia. Eu te acompanho naqueles momentos em que você se sente incapaz. Eu te capacito para você agir, para você falar, para você se posicionar. Eu te acompanho em cada momento. Descansa na minha presença. Você já disse, gigante, eu não tenho medo de você. O povo de Deus já digitou aqui, gigante, eu não tenho medo de você. Se quiser também, você digita. Sabe por que eu falo isso? Porque tem muita gente, eu sei que tem, que está paralisado. Que desistiu de avançar por conta de um gigante. E quando a gente fala de um gigante, a gente fala de algo grande que nos põe medo. E quantos me ouvem aqui que pararam na sua caminhada, que desistiram de avançar. Porque olharam para esse algo grande, ficaram com medo. Diagnosticaram um diagnóstico diferente do de Deus. Escreveram uma história diferente da história que Deus escreveu. E estas pessoas se convenceram que não deveriam ir adiante. E eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus permitiu, este gigante ou este algo grande que te põe medo. Se levantar, no meio da sua caminhada. Isso não significa que é para você parar. Isso significa que é para você se tornar mais forte. Porque a partir dali, você vai ter ainda mais história para contar. Você vai ter ainda mais experiência. Você simplesmente poderia continuar caminhando. Mas você continuaria caminhando fraco. Mas depois, depois da batalha com aquele gigante. Você vai caminhar com mais bagagem. Com mais músculo. Você está entendendo? Aleluia! Para enfrentar adversidades ainda maiores. Para enfrentar dificuldades superiores a essa que você enfrentou. Não é para você parar. É para te fazer mais forte. Aleluia! Você entendeu? Você entendeu que você vai ficar mais forte? Não é para você desistir. É para você ficar mais forte. Olha aqui o que aconteceu. Talvez Pedro, quando se deparou com essa notícia. Dorcas, a mulher que era muito amada. Que vivia praticando boas obras. Dando esmolas. Ela fazia roupas. Para as pessoas que mais necessitavam. Ela morreu, Pedro. Talvez Pedro olhou para aquilo e disse. Eita, estão me chamando, acreditando que algo bom pode acontecer ainda. Mas, será que esse algo bom realmente pode acontecer? Ou melhor, o que é esse algo bom que pode acontecer? Talvez ele olhou para aquela história. Ou alguém olhou para essa história. E disse assim, agora, Pedro vai lá e vai providenciar o funeral, o enterro desta mulher. Vai fazer uma oração. Porque acabou a história. Talvez hoje você olhe para a sua dificuldade e veja exatamente assim. Agora é só voltar para casa, desistir e a história acabou. Algumas vezes nós dizemos que a história acabou quando a história está apenas começando. Então pare de dizer que essa história acabou. Pare de dizer que você não tem mais expectativa. porque você não consegue enxergar a saída. Você não precisa conseguir enxergar a saída. Você só precisa crer que existe uma saída em Deus. Eu vou repetir, você não entendeu. Você não precisa enxergar a saída. Você está entendendo? Porque muitas vezes você quer enxergar a saída. Você quer ver. Nós gostamos de ver. Nós somos incrédulos em tudo. A gente só consegue confiar se a gente vê. Mas você não precisa ver a saída. Você só precisa acreditar que Deus, Ele tem a saída para a tua história. Então não fique colocando a tua fé no que você vê. Não fique colocando a sua expectativa no que você enxerga com esses teus olhos carnais que a terra há de comer. Coloque a tua expectativa, a tua esperança, a tua fé no Deus que abre a saída em lugares que você menos espera, que abre portas, portas que você menos espera, que serão abertas. Ele usa pessoas de onde você menos espera, que você espera que ele use fulana de tal, porque fulana de tal é assim, eu acho que vai ser por aqui. Ah, Deus, Ele traz um lado de longe que nem te conhece direito. Mas Ele usa por propósitos. Meu amado, minha amada, nós precisamos aprender a enxergar o trabalhar de Deus longe das nossas expectativas, longe dos nossos planos. A gente precisa parar de colocar Deus dentro da lógica, dentro do entendimento humano. A gente precisa parar de colocar Deus dentro de uma caixinha. Quantos se perdem nessa coisa de querer sentir Deus, de querer apalpar Deus, de querer ver Deus? Quantos? Quantos gastam a sua fé nisso? Quantos colocam Deus dentro de denominações, dentro de placas? Porque Deus, Ele só está aqui. Deus, Ele só está assim. Deus, Ele só está nessa igreja cor de rosa, nessa igreja verde, nessa igreja azulzinha. Deus só está nessa igreja preta. Deus só está aqui. Deus, Ele só usa quem veste esse tipo de roupa. Deus, Ele só usa... Aliás, Deus, Ele só fala... Enfim, Deus, Ele só é na vida de quem não usa esse tipo de acessório. De quem se comporta assim, de quem faz assim. A gente vai diminuindo Deus, diminuindo Deus, limitando Deus, encaixando Deus na nossa religiosidade. Encaixando Deus nos nossos moldes humanos. E Deus observando lá do alto céu e dizendo, meu filho, pare de limitar o meu poder. Eu sou muito maior do que isso tudo. Aleluia. E aí a gente... A gente fica igual eu. Eu me lembro que quando criança, eu um dia precisei de cinco reais. E eu pedi a manha. E manha não me deu esses cinco reais. Estou falando aqui sobre... Pedir a Deus algo. E achar que Deus vai fazer do jeito que eu quero. Eu pedi cinco reais amanhã. E manha disse, não, não vou lhe dar. Não tem cinco reais, não. Aí eu fui para o meu quarto. Eu aprendi que Jesus era poderoso e que fazia milagres. Aí eu me ajoelhei na minha cama e comecei a orar. Eu disse, Jesus, eu estou precisando desses cinco reais. E eu sei que o Senhor é poderoso. Eu creio no teu poder, Jesus. Eita, que oração linda de criança. Jesus, eu creio que quando eu abri meu olho, Jesus vai ter cinco reais aqui do lado da minha cama. E cinco reais vai aparecer. Eu tinha tanta fé que eu ia abrir o olho e ia ter cinco reais ali do meu lado. Eita, porque eu aprendi na escola dominical que Jesus fazia um milagre. Fazia paralítico andar, fazia cego ver. Jesus mandava pão cair do céu. Porque Jesus não ia fazer cinco reais aparecer na minha cama. O que é cinco reais para Jesus? Não é nada. Aí eu fiquei orando lá. Eu criança, não lembro minha idade não, mas eu era ainda. E as crianças de antigamente eram muito mais bobinhas do que a de hoje, né? Aí eu fiquei, mas Jesus, acho que é porque eu não tive fé suficiente. Vou fechar meu olho de novo. E vou orar de novo, Jesus. Em nome de Jesus, Jesus. Eu creio no teu poder. Que quando eu abri meu olho, Jesus, porque tu és poderoso, Jesus. Um dia o povo estava lá no deserto caminhando e o Senhor mandou maná do céu. Pão do céu para o povo comer. Cinco reais, Jesus. O que eu preciso? Eu vou abrir meu olho aqui e esse dinheiro vai estar do meu lado. Em nome de Jesus, amém. Quando eu abri o olho, cadê o dinheiro? Não estava. Eu fiz essa oração umas dez vezes. Na décima vez, eu levantei da minha cama. De joelhos eu estava e desisti, fui brincar. Os cinco reais não chegou. Não chegou pelo menos daquele jeito. E eu lembro que minha mãe, depois de um tempo, Ela me chamou, Clarissa, vai, toma aí o dinheiro. Vai-te embora. Mas eu, criança, ou pelo menos não naquele momento, Eu não atribuí aquela oferta, Aquele valor que foi chegado em minhas mãos. Eu não atribuí a Deus. Eu achei que minha mãe simplesmente tinha Entendido que era melhor me dar. E ponto final. E aí eu peguei o dinheiro e fui-me embora. Hoje, quando eu olho para essa história, Eu entendo que foi um agir de Deus. Não chegou do jeito que eu queria, mas chegou. Você está entendendo que Deus não faz do jeito que a gente quer, Mas Ele faz. E que muitas vezes nós agimos de maneira infantil, Querendo que Deus se ajuste ao que a gente pensa, Que Deus se ajuste ao que a gente acredita. Eu quero dizer a você, Que pode não chegar do jeito que você pede, Da maneira que você quer e que acha que vai ser, Mas vai acontecer. Deus está agindo por você. Ele sabe a tua necessidade. Ele está te maldando. Ele está te forjando. Ele está fortalecendo as tuas mãos para a guerra. Ele está te ensinando a orar. Ele está te ensinando a depender mais dEle. Ele está te ensinando a você entender Que você precisa se dedicar mais à sua vida espiritual e à sua família. Deus tem propósitos. E você precisa aprender a enxergar o trabalho de Deus longe da tua expectativa. Longe dos planos que você faz. Você precisa parar de orar do jeito que você entende que deve ser. A gente precisa parar de dar ordens a Deus. Porque Deus trabalha bem longe, muitas vezes, daquilo que a gente pede. Primeira coisa, o que eu aprendo? Depois, é que todas as vezes que eu tiver um problema, eu não posso fugir dele. Será que você pode dizer assim? Eu não posso fugir do meu problema. Pronto. Eu não posso fugir do meu problema. Deixa eu falar uma coisa. Eu sei que tem hora que o negócio aperta e dá vontade de dar uma carreira mesmo, né? Diga, é verdade. Não dá vontade de dar uma carreira, de sumir? De se esconder? De desligar o telefone uma semana e dizer ninguém me procure. Mas você não pode fugir do seu problema. Você está escutando aquilo que Deus está falando com você. Você tem que enfrentar. Digite você que está aqui no YouTube. Estamos caminhando já do meio da palavra para o fim. E nós já vamos orar. Mas eu gosto de fazer esse exercício. Você que está no nosso canal, no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. Digite assim, eu vou enfrentar o problema. Diga, eu vou enfrentar o problema. Você disse? Se você não pode digitar agora, você vai dizer, eu vou enfrentar. Se você não puder, você... Aliás, se você não puder digitar, mas se você puder, você vai digitar aí no exercício. Você vai escrever para que isso fique fixado. Eu vou enfrentar o problema. Alguns escreveram aqui, eu não posso fugir do meu problema. Nem precisou falar. Eu vou enfrentar o meu problema. Pronto. Vai escrevendo aí que eu vou falar. Aqui Pedro, ele foi corajoso. Ele não julgou que tudo estava perdido. Ele foi chamado. A Bíblia conta aqui, Pedro. Foi chamado. Dorcas tinha morrido. E ele simplesmente não olhou para aquilo e disse, eita, a mulher morreu, vou lá nada. Porque é o fim. Quantas vezes nós olhamos para uma situação assim, difícil, e a gente diz, vou lá nada. Eu vou enfrentar nada. Deus me livre. Deixa eu aqui mesmo no meu cantinho. Você está perdendo a oportunidade de crescer. De adquirir experiência. De mostrar Deus na sua vida. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Podem chamar você e a situação não ter mais jeito aos olhos humanos. Mas vá. E falo isso, não só nas grandes situações, na situação que parece difícil como essa aqui. Mas em várias áreas da nossa vida. Não perca a oportunidade de crescer, de adquirir experiência. Se alguém pedir para você fazer algo que você nunca fez antes, talvez você se julgue incapaz de fazer aquilo. Mas faça. A não ser que você realmente vá arriscar sua vida. Eu não estou falando de fazer loucuras, não. Não me julgue dessa forma. Eu estou falando de você crescer, de você adquirir experiência. Quem sabe um dia o seu pastor falou com você para você ajudar numa área da igreja. Quem sabe um dia a dirigente do seguido oração te chamou para mais perto, disse a você. Oh, querida, me ajuda aqui. Está tão difícil. A Seara é grande, poucos são os cefeiros. Vem cá, me ajuda, me ajuda aqui, faz isso. E você disse, não, eu não tenho capacidade ou eu não tenho tempo. Colocou tanta coisa, apresentou tanta justificativa e não fez aquilo que foi pedido, solicitado para que você fizesse. Ah, minha amada, meu amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não perca a oportunidade de crescer, de adquirir experiência. Quem sabe o teu patrão te pediu para você fazer algo e você simplesmente delegou a outra pessoa para fazer aquilo, porque você não se sentiu capaz de fazer, você sequer tentou, você sequer se esforçou para fazer aquilo. Em nome de Jesus, não perca a oportunidade, a oportunidade que Deus permitiu que surgisse na tua vida para você criar casca, para você ganhar músculos, para você ficar mais forte, mais maduro. Eu te garanto, você vai vencer hoje essa, porque maiores virão lá na frente. Agora, se você abrir mão, se você delegar para outra pessoa o que você pode fazer hoje, as batalhas maiores que virão lá na frente, você não terá habilidade, nem força, nem capacidade para vencer. Por quê? Porque você desistiu das menores. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Diga, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar o problema. Porque eu quero ficar cada dia mais forte. Quantas vezes o teu relacionamento conjugal entra numa crise onde você sabe o caminho para sair daquela crise, onde você poderia fazer algo e você simplesmente entrega e não faz. Você prefere desistir. Você prefere passar aí dez dias com a cara feia dentro de casa, dando patada. Escuta Deus falando com você hoje. Quando você diz, eu vou enfrentar o problema, você está dizendo assim, eu vou colocar em prática o que eu sei que vai dar certo para a gente encontrar saída nesse problema. Eu vou enfrentar, eu vou fazer. Precisa o quê? Precisa pedir perdão? Eu vou. Mas eu não estou errada, mas eu vou assim mesmo. Eu vou dialogar, eu vou me humilhar, eu vou puxar assunto. Vale a pena. É melhor você ter paz do que você está certo. É melhor você abrir mão, algumas vezes engoliçar para o podre mesmo, para as coisas darem certo. O Senhor honra a tua atitude de humildade. Humildade, essa palavra, ela vem do latim que fala de terra, humus, terra. É você se lembrar que você é terra, porque a gente quer ser muita coisa, a gente quer ser muita coisa. A gente se acha o super poderoso, o super certo, porque eu sou muito honesto, porque eu sou uma pessoa muito boa, porque eu faço bem para todo mundo, porque eu, porque eu, porque eu e todo mundo, ninguém tem o mesmo senso de justiça que eu tenho, ninguém tem a humildade que eu tenho. Ah, como eu sou poderoso, você é humus, você é terra. Pede perdão. As suas concepções sobre você estão bem distantes da realidade. Você é terra. Você também falha. Você também é negligente. Você também é muito orgulhoso. Fofocaram contra você, foi? Mas você também fofoca tanto dos outros que você nem imagina. Mas você, quando você olha para você, você acha que não. Você acha que você é uma coisinha linda. Você só conta histórias. Você não fofoca. Você só pede oração. Você não fala mal de ninguém. Você não calunha ninguém. Mentira! Mentira! Você também, você também mente. Você também é um caluniador. Você também é um espalhador de má notícias. Você está entendendo que você é terra? Então vai lá e pede perdão que você também falhou. A diferença é que você só percebe a falha dos outros. Não percebe as suas próprias falhas. E isso é enfrentar o problema. É resolver. É ir em busca da resolução dele. Não ficar parado, não ficar assustado, com medo, assombrado. Você já disse gigante, eu não tenho medo de você. Agora você disse, como Pedro? Eu vou enfrentar o problema. Eu vou enfrentar o problema. É você, algumas vezes, diante dos seus olhos, se diminuir mesmo. Ah, eu não vou me diminuir, não. Não, não é se diminuir. É honrar o nome do Senhor. É ser um pacificador. Como diz a palavra de Deus, os pacificadores. Bem-aventurados serão eles. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando você se esforça para pacificar uma situação. Para resolver uma situação. Para trazer paz. Numa situação. Você é olhado por Deus. Verdadeiramente como filho. Você honra o nome do seu pai. Porque o filho se parece com o pai. E o pai é pacificador. Nós servimos ao Deus de paz. Quando eu vou em busca de resolver uma situação. De trazer paz. Eu estou honrando o nome do meu pai. Eu estou dizendo, eu pareço com Jesus. Porque eu quero trazer paz a essa situação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enfrente o problema. Pedro foi corajoso. Ele não olhou para a situação e disse. Não, está tudo perdido. Eu não vou lá nada. Vou aqui ficar no meu canto. Para não me frustrar. As pessoas olharam para Pedro e viram Deus na vida dele. Se eu conheço uma história de fracasso. De alguém que fugiu. É a história de Jonas. Jonas desobedeceu. Quando ele viu o desafio. Ele julgou ser grande demais para ele. E ele foi para outra cidade. Deus deu o seu jeito. Mas ele poderia ter sofrido menos. Não poderia? Ou ele poderia não ter sofrido. Ele poderia simplesmente ter obedecido. Esse sofrimento que você está passando. Pode ser resultado. da tua escolha. Da escolha que você fez. Porque a escolha de Deus. São escolhas de paz. Ele diz assim. Bem. Eu sei. Que pensamentos. Que tenho sobre vós. Pensamentos de paz. E não de mal. Deus quer para você uma vida de paz. Mas algumas vezes. Você escolhe. Pegar carona. Na barriga do grande peixe. Ou da baleia. Como a gente aprende quando é criança. Você podia ir de barco. Mas você diz assim. Não. Eu vou me aventurar. É melhor ir de peixe. Que é diferente. Que eu nunca andei. Bora. Bora de peixe. Vai fugir. Ou vai enfrentar. Você já disse aqui. Eu vou enfrentar. Diga de novo. Eu vou enfrentar. Não vai se aventurar não. Não vai não. Não vai para distante. Daquilo que Deus. Ele planejou para você não. Já estamos finalizando. Para a gente orar. Meu amado. Minha amada. Outra coisa. Que aprendo nessa palavra aqui. No livro de Atos. No capítulo 9. Partido do versículo 36. Onde eu li a história de Dorcas. Onde Dorcas. Ela morreu. E Pedro foi chamado. Porque ela era uma mulher muito querida. Era uma mulher que fazia o bem. Que dava esmolas. Praticava boas obras. Costurava vestidos. Para dar aos mais necessitados. Pedro chega. E estava todo mundo chorando agora. Porque aquela mulher tão querida. Tão querida por aquela comunidade de Jope. Estava morta. E agora? Quem ia fazer tanto bem como Dorcas? E agora? Quem ia costurar os vestidos? As mulheres estavam levantando os vestidos. Assim chorando. A Bíblia conta. Segurando o vestido que Dorcas fazia. Quando ainda estava viva. E dizendo. Ai agora. Acabou a nossa esperança. Dorcas morreu. Como é que vai ser a nossa vida? Ela era uma pessoa tão boa. Tão querida. Tão carinhosa. Tão preocupada. Com as necessidades das pessoas ao seu redor. Pedro olhou para todas essas pessoas. Que não acreditavam. Mas numa história feliz sobre Dorcas. Pedro olhou para todas elas. E disseram assim. Eu não posso estar junto delas. Porque elas me fazem desacreditar. Porque elas são. Elas trazem negatividade para o propósito. Você vai ter que sair de perto. De quem provoca ao teu redor um ambiente de negatividade. Talvez você diga assim. Mas eu moro com pessoas que provocam esse ambiente de negatividade. Eu moro com pessoas que. Enquanto eu estou dizendo que vai acontecer. Essas pessoas ficam dizendo o tempo todo. Tu está doido. Meu amado. Minha amada. Eu estou falando não apenas de ambientes físicos. Se você mora dentro dessa casa. Construa ao seu redor um ambiente. Um ambiente de fé. Blinde-se com a palavra de Deus. Pedro continuou dentro da mesma casa. Ele só disse assim. Olha. Eu vou. Para o quarto. Do andar superior. Ou seja. Essas pessoas agora estão. De certa forma. Tentando minar as minhas forças. Chorando. E planejando já o sepultamento de Dorcas. Então eu não vou permanecer aqui. Eu não vou deixar essas pessoas. Me bombardearem com seus pensamentos negativos. Eu vou me ausentar deste lugar. De negatividade. Sabe o que é isso? É quando você está ali. Num lugar. Em que pessoas estão ao teu redor. Trazendo notícia ruim. Dizendo que você não é capaz. Você simplesmente. De uma maneira muito educada. Você sai daquele lugar. E vai buscar renovar as suas forças em Deus. É você dizer assim. Eu não preciso. E não posso continuar aqui. Porque esse ambiente. Ele me faz mal. Esse ambiente. Essas pessoas. É necessário conviver com elas. Mas eu não preciso permitir que elas continuem falando palavras de derrota aos meus ouvidos. Eu não quero isso para a minha vida. Isso faz mal a minha fé e as minhas emoções. Está perto de pessoas que desencorajam você. Você sabia que uma palavra tem peso? Não permita que essas palavras elas sejam descarregadas sobre a tua vida. Talvez você ande com pessoas que descarreguem palavras pesadas sobre a tua vida o tempo todo e você nem percebeu. Quem sabe é uma amizade que você tem uma dependência emocional dela e que esta pessoa ela te coloca para baixo e você não percebe isso. Essa pessoa ela diz que não vai acontecer o tempo todo e você não percebe isso. Porque essa pessoa ela não faz para o mal. Ela não faz porque te odeia. Pode até te odiar, mas muitas vezes não é proposital. Mas são pessoas pessimistas. São pessoas que não acreditam como você quer acreditar. O Senhor está te despertando para o milagre acontecer. Você precisa romper com esse ciclo de amizades. Porque uma palavra ela repetida várias vezes ela se torna uma verdade sobre você. Quando você repete muitas vezes que não vai conseguir, você acaba não conseguindo. Quando você afirma não, 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 é certo que será não. Então muito cuidado com as pessoas que convivem com você. Busque caminhar com pessoas positivas, pessoas inspiradoras, que te coloquem para cima, que acreditem como você acredita. Que confiem, que tenham uma relação de confiança. Pessoas piedosas, que tenham valores, que sigam princípios. Se não, meu amado, minha amada, você se tornará um deles, uma delas. E o Senhor disse que você é sal da terra e a luz do mundo. Se você quer que Dorcas ressuscite, você vai ter que sair desse ambiente tóxico que você vive, desse ambiente de incredulidade. Você vai ter que romper esses discursos que você tem ouvido, tem absorvido e tem feito mal à tua fé. Se ninguém crê, você precisa continuar crendo. Se ninguém confia, você precisa continuar confiando, mas você não vai conseguir confiar. Se você continuar sendo bombardeado por choro de pessoas que não acreditam, por palavras miseráveis de pessoas pequenas que não acreditam como você acredita. Você está entendendo? Comece a olhar ao seu redor e ver com quem você tem caminhado. Quem são seus parceiros na sua caminhada. Será que vale a pena continuar ouvindo o que você ouve? Eu não estou falando de inimigos, não. Eu estou falando dos amigos mesmo, que muitas vezes são completamente prejudiciais na caminhada. As pessoas que estavam chorando aqui por Dorcas, não estavam chorando e desacreditando porque detestavam Dorcas, não. Elas amavam Dorcas. Mas elas estavam ali numa condição inferior de Pedro. Pedro via o invisível. Pedro cria no impossível. Aleluia. Aleluia. E ele disse, ó, dá licença, sei que vocês amam Dorcas, mas eu não preciso continuar vivendo esse choro, porque senão daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui com vocês e vocês vão me contaminar. Daqui a pouco eu vou estar planejando o enterro de Dorcas com vocês, se eu continuar aqui. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Se você continuar aí caminhando com essas pessoas, em breve você estará planejando enterros. Se você continuar caminhando com essas pessoas negativas, com essas pessoas desanimadoras. Em breve você também estará comprando caixões para sepultar os seus sonhos. Levante-se. Se ninguém crer e se todo mundo chora, você não vai parar de crer e você não vai chorar com eles. Levante-se em nome de Jesus. Olhe para cima, olhe para o alto. A tua fé te faz ver o que ninguém vê. A tua fé te faz sorrir enquanto muitos choram. A tua fé te faz olhar para frente com visão de futuro e de portas abertas quando todos só enxergam o presente e portas fechadas. Levante-se. Você não precisa se entregar a lugar de choro. Você não precisa entrar neste velório. Deus tem coisas maiores e melhores para você. Pedro diz assim, todos saiam do quarto porque eu creio. Jesus também fez isso certa vez na ressurreição da filha de Jairo. Ele pediu para que todos saíssem. E ele ficou só com os pais da menina. Por quê? Porque só os pais acreditavam. Só os pais confiavam que Jesus podia fazer alguma coisa. E aquela história poderia ser mudada. Pedro vai, se ajoelha, ora. Aleluia. E ele fala o que ele crê. O que é que ele estava vendo ali agora? Ele estava vendo uma mulher morta. Numa cama. Aquilo era que os olhos dele olhavam. E a mente dele, a razão dele. Eu estava observando. Entenda. Algumas vezes você vai ter que olhar para a situação como se você estivesse dividido mesmo. Você lembra de Paulo quando ele fala assim, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque o meu corpo serve a lei. A lei do mundo. Mas o meu espírito, ele serve. A lei de Deus. E eu sou o dividido. Eu sou um miserável. É uma briga da cebola aqui dentro de mim. Pronto. Algumas vezes, amado, amada, você vai ter que olhar para algo. Os seus olhos vão dizer assim, é isso. Mas a sua fé vai dizer, não é isso. E aí você quem vai escolher em que acreditar. Os seus olhos vão olhar para números. Um mais um é dois. Mas a tua fé vai fazer você olhar para um mais um. E o resultado vai ser um milhão. A tua fé vai te fazer enxergar as possibilidades, mesmo quando os teus olhos estiverem enxergando impossibilidades. Quando os teus olhos estiverem enxergando morte, você vai enxergar a vida. E eu não estou falando sobre ressuscitar mortos. Eu estou falando sobre coisas muito maiores. Porque Deus tem o poder de ressuscitar mortos. Mas ao meu ver, é mais fácil ressuscitar um morto do que ressuscitar a esperança de muitas pessoas que estão me ouvindo nessa manhã. É mais fácil. Uma pessoa que estava morta, de hora para outra o médico lá no hospital, e está dizendo, eita, morreu, morreu, não, ressuscitou. É mais fácil isso acontecer do que alguém que está me ouvindo aqui crer que algo pode acontecer em relação a alguma coisa na sua vida. A transformação de um marido alcoólatra, de um marido que está vivendo aí uma vida na prostituição, um filho nas drogas. Muitos morreram e sepultaram o sonho. Aleluia! Mas o Deus que ressuscitou Dorcas por meio da vida de Pedro, é Ele quem fala com você hoje e diz a você, filho, filha, eu tenho o poder de ressuscitar aquilo que está morto. Eu quero te ajudar a ver o que você não está conseguindo ver nessa história. E o que foi que Pedro fez aqui para que isso se tornasse possível? Ele viu, mas Ele não falou o que Ele viu. Ele viu uma mulher morta, Dorcas, mas Ele não falou sobre o que Ele estava vendo. Ele falou sobre o que Ele não estava vendo. Ele falou sobre a sua fé. Ele falou o que Ele cria. Você lembra de Ezequiel? Ezequiel olha lá para os ossos secos, lá naquele vale, onde por meio de uma visão, Deus, Ele leva ele a um vale cheio de ossos secos, sequíssimos. E aquela aquela voz chega e diz, Ezequiel, profetiza esses ossos. Diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel estava vendo um exército. Não, só tinha osso seco, mas Ele falou o que Ele não via. Escuta aqui, fale o que você crê. Eu sei que de acordo com o julgamento humano, o diagnóstico humano, só tem morte, mas diga que tem vida. Eu sei, eu sei que está difícil. Eu não sei por completo, porque não te conheço, tem milhares. Só aqui na live, no YouTube, eu estou com 5.100 pessoas. Ainda estou em outras lives, no YouTube, no Instagram, ainda estou na rádio, do que são centenas de milhares ouvindo a gente. Eu sei que não é fácil. Sabe por quê? Eu sei porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas fale o que você crê. Você entendeu que a partir de hoje, o que sai da tua boca precisa ser bem diferente daquilo que você sente? você está entendendo? Você está entendendo que você precisa parar de falar que o seu filho ele ele é desobediente, ele é egoísta, ele é mentiroso, ele dá trabalho. Você precisa parar de debochar, de dizer que seu filho é uma bênção, quando todo mundo sabe que você está dizendo que ele é o oposto de uma bênção, que ele é uma maldição. porque tem muita gente que brinca com isso. Meu filho é uma bênção. Todo mundo sabe que a pessoa está dizendo meu filho é uma maldição. Misericórdia. Vamos parar com isso. Você precisa falar o que você não vê. Você precisa profetizar sobre seu marido. Ele está morto espiritualmente, Clarissa. está diante dos seus olhos. Mas o Deus que ressuscitou, adorca-se, ele ressuscita também a história da tua família. Porque quando um casamento sofre, a família inteira sofre. Você tem um Deus. É diferente. A tua família tem uma coluna de oração que é você. É diferente. Ou você crê, ou você não crê. e eu acho que você está aqui ouvindo o rádio até agora é porque você crê. Se não, você já tinha desligado. Se não, você já tinha saído dessa programação. Se você está aqui até agora aqui comigo, é porque você crê. Então, profetiza palavras de bênção. diga que é uma bênção, mas que é uma bênção mesmo. A minha família é bênção do Senhor. Está bem distante do que eu sonhei, do que eu planejei. Nunca será perfeita. Ah, mas a minha família é uma bênção. Eu tenho muitos motivos para agradecer. Para de ficar olhando só o que te traz tristeza. Para de ficar olhando só os defeitos. Em nome de Jesus, tem defeito? Você tem um moito também. Você tem um bocado de defeito. Para de olhar para os defeitos. E agradece. E agradece. Tem muitos motivos para agradecer, amado, amada. Fale o que você crê. E aí Pedro falou Tabita, levanta-te. Aleluia. Dorcas. Que era o nome dela em outra língua. Ela se senta agora ouvindo a voz de Pedro. Ela abre os seus olhos. Ela ouve. Aleluia. Cadê aqui? 9,41. Ela abriu os olhos vendo Pedro sentou-se. Tomando-a pela mão ajudou-a a pôr-se de pé. Então chamando os santos e as viúvas apresentou-a viva. Aleluia. E eu estou vendo pelos olhos da fé. Não com os olhos humanos. Porque os olhos humanos só faz a gente ver desgraça. Os olhos humanos só faz a gente ver destruição. Mas eu vejo pelos olhos da fé. você segurando na mão dessa pessoa que até hoje você julgou impossível. Essa pessoa que você já estava planejando o sepultamento dela. Eu vejo pelos olhos da fé. Você segurando a mão dessa pessoa assim como Pedro. Tomou Dorcas pela mão. Imagina que a mão de Dorcas ainda fria. porque a Bíblia conta que ela verdadeiramente havia morrido. E quando a gente morre a circulação sanguínea ela para e o corpo ele começa a esfriar e a enrijecer. Eu imagino que naquele momento a mão de Dorcas ainda fria o sangue começando a circular. Daqui a pouquinho ela se senta ela olha ao seu redor achou talvez que estava dormindo e que se acordou não sabia muito bem o que estava acontecendo Pedro pega na mão dela e diz assim olha o milagre aconteceu vamos exibir o milagre para que o nome de Deus seja glorificado. Ela se coloca de pé aí Pedro chama todo mundo aquelas viúvas que estavam chorando lá embaixo com falta de fé incrédulas achando que sairia daqui com o corpo de Dorcas para enterrar manda aquelas viúvas aquelas órfãs manda aquelas pessoas que estavam lá embaixo chorando enxugarem as suas lágrimas e virem ver o milagre que Deus ele operou por meio da nossa fé você crê você crê que você vai mandar chamar todo mundo para exibir o milagre que aconteceu na sua vida não para a sua glória nem para a sua satisfação pessoal mas para a glória de Deus para a honra do nome do Senhor para o fortalecimento da fé de muitos muitos vão enxugar as lágrimas que choravam com você porque eram fracos não criam que choravam que falavam palavras de desânimo para você não porque te odeiam não porque não queriam ver o milagre acontecer mas porque eram pessoas fracas mesmo na sua caminhada você vai mandar chamar tudinho e vai dizer assim olha vocês não creram eu compreendo mas eu quero fortalecer a fé de vocês agora vem vem participar do meu culto de ação de graças porque o meu filho ele ressuscitou a minha filha que estava na prostituição nas drogas no álcool ela ressuscitou o meu marido que estava numa situação desesperadora nosso casamento estava por um fio ele ressuscitou a minha empresa que havia falido ela ressuscitou o meu negócio eu não tinha mais cliente eu já tinha desistido o meu negócio ele ressuscitou eu tenho uma história para contar agora é uma história renovadora de esperança renovadora de fé renovadora de sonhos não só para a minha família mas para as famílias ao meu redor vem cá porque eu quero apresentar o meu milagre você crê você crê que muito em breve a tua família estará comemorando porque você não desistiu porque você viu o invisível porque você contemplou a ação de Deus e não a situação ei eu quero orar com você agora Deus ele pode ressuscitar o que você está achando que está morto ou que verdadeiramente está morto que os teus olhos veem que está morto mas que a tua fé te faz ver que não está pode não ser agora pode não ser hoje pode não ser amanhã mas eu quero te dizer que esse Deus ele não mudou e que ele pode fazer ressuscitar de muitas maneiras talvez você ache que ele vai fazer ressuscitar aqui Deus ele vai fazer ressuscitar lá talvez você ache que o caminho é um Deus ele te mostra outro caminho mas no fim das contas a Bíblia conta que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus eu não vou dizer a você como Deus vai fazer eu não vou dizer a você o que Deus vai fazer porque não sei tua história não sei o que você está vivendo muito menos o que você está sentindo mas eu quero dizer a você nessa manhã que ele vai fazer mais e melhor porque o trabalhar de Deus é superior a limitação humana então descansa no Todo Poderoso